Eu adoraria ser jornalista de turismo e de gastronomia, crítico gastronômico, mas é que eu não conheço tanto assim, eu só gosto mesmo é de comer. Então, pra isso a gente precisa de alguém que nos diga assim, vá comer bem nesse restaurante. E aí tem jornalistas que se especializam nisso, e eu, por isso sou fã há muito tempo dele, Josimar Melo, bom dia, seja bem-vindo a Band News Porto Alegre, eu que tenho te ouvido agora no rádio, na Rádio Bandeirantes em São Paulo, Josimar. Bom dia, como vai, como vão vocês? Tudo certo. Tudo bem? Tudo bem, tô aqui em São Paulo, né, não tô tão bem quanto vocês aí, cidade maravilhosa, Porto Alegre, mas estamos levando aqui. Legal, Josimar, eu também tô em São Paulo, viu, por isso que eu uso muito as tuas dicas de São Paulo, a gente tá falando pra Porto Alegre, mas eu também tô em São Paulo, porque afinal de contas, né, é o que nos resta. É que o seu socaque de paulista não tem nada, né? Não tem nada, não tem nada, Josimar, Josimar, isso não tem nada. Eu quero te dizer que eu nem treino esse sotaque aí pra não passar fiasco, né, literalmente. Josimar, em junho tu teve em Porto Alegre, né, e aí tu fez mais um belo texto, e aí nesse caso, né, mais um rasante sobre Porto Alegre, é o texto. Inclusive, tu teve a gentileza de me enviar há pouco, e foi o texto que pegou e eu disse, tem que conversar com o Josimar, porque afinal de contas ele foi a Porto Alegre, eu choro, para participar do Imbelendon, né, que colocou ali, é, não, é uma coisa maravilhosa, né, e o Imbelendon que tem aquele, tem aquele evento que é o Ué Sopa, Ah, ô Josimar, que é muito legal também, né, porque afinal de contas trouxe gente maravilhosa pra fazer sopa, e isso é bacana demais. Foi muito bacana, chefes importantes do Brasil inteiro, se juntaram, né, no evento, um evento beneficente, e, enfim, uma festa gastronômica, mesmo tempo. É, agora, isso é raro, né, essa valorização da sopa, né, Camila Barreto, o Jimmy Ogro, o João Diamante, Thelma Chiraischi, né, e aí Lucas Corazza, Amanda Seubá, que é Carole Crema, que tá também na, na programação do Band News aqui com a gente, né, eh, se reunirem, para, muitas vezes as pessoas dizem, uma sopinha, não, dá pra fazer sopas saborosas demais, né? Tá, e no inverno, então, no frio, né, elas vêm retalhar, né? Exatamente. Ô Josimar, quais são as tuas lembranças de Porto Alegre, fora esse rasante aí, onde você veio participar desse evento de, de benemerência, né, desse auxílio aí, que todos fazem, se reúnem anualmente, para pegar, né, e, e apontar para esse belo trabalho que o Marcelo faz lá, no, no In Belendon. Quais são as tuas lembranças gastronômicas de Porto Alegre? Olha, eu, é, sempre que eu não vou a Porto Alegre, eu preciso ficar alguns dias, e quando vou, é a trabalho, e, às vezes, não dá tempo de saber muita coisa, mas, ao longo da vida, eu fui várias, várias vezes, a Porto Alegre, eu ia ao Rio Grande do Sul, e, eu sempre gostei muito da cidade, é uma cidade, pra mim, tinha uma cara meio europeia, né, é, o clima meio europeu, e, assim, certos hábitos, assim, de, de países que tem frio, né, que tem inverno, certos hábitos de países que produzem vinho, né, e, é, mais de uma redução do vinho brasileiro continua sendo feito no Rio Grande do Sul, então, pra vir a Porto Alegre, tinha um pouco essa aventura quase europeia, e, ao mesmo tempo, muito brasileira, né, é, em termos de gastronomia, eu sempre me encantei a cidade, e, na verdade, pelo Estado inteiro, porque, ao contrário do que se pensa no, no resto do Brasil, você pensa no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, você pensa em churrasco, e, eu, desde há muito tempo, eu sei que no Rio Grande do Sul, é, e também em Porto Alegre, que tem restaurantes que representam várias regiões do Estado, o churrasco é apenas uma das modalidades de gastronomia que o Estado tem, né, eu acho que o Rio Grande do Sul é um dos Estados que tem mais variedade, mais diversidade gastronômica do Brasil. Se você pensar em São Paulo, por exemplo, é um Estado enorme, você tem, basicamente, uma culinária do litoral, cozinha caistara, e uma culinária do interior, que é uma cozinha caipira. Essa é a tradição do Estado de São Paulo. E vários outros, você vai ver, tem uma ou duas culinárias mais marcantes. E no Rio Grande do Sul, dependendo da minha viagem, dependendo do que eu fosse fazer, eu me deparava tanto com a, com a culinária, eh, do Pampas, né, a culinária, eh, da carne, do churrasco, mas indo pra Serra Gaúcha, você tem uma culinária de base italiana, você tem uma culinária de base alemã, eh, você tem produtos típicos, como o vinho, eh, que em poucos estados do Brasil tem a mesma tradição, aliás, nenhum tem a mesma tradição que o Rio Grande do Sul em relação ao vinho. Então, se você ir pro Rio Grande do Sul achando que vai só comer churrasco, talvez, a primeira vez que eu fui, 30, 40 anos atrás, talvez fosse essa a ideia que eu tinha, eu rapidamente descobri que não. E tem uma... Hoje eu penso no Rio Grande do Sul, eu penso em muitas comidas, em muitas cozinhas e em muitos produtos. Ô, 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 José Mário, então, pegando o gancho, né, da tua resposta, por que que tu acha que a culinária gaúcha, então, é conhecida, né, do Brasil afora, na sua maior parte pelo churrasco. Por que essas outras comidas, esses outros pratos das regiões aqui não são famosas no Brasil, como é, por exemplo, a comida nordestina, que boa parte das pessoas no Brasil conhecem muito, é bem famosa? Bom, olha, eu acho que tem uma raiz histórica, que é o fato de que a tozinha do Pampa, baseada na casa bovina, etc., é uma coisa que remonta no século XVI. É uma tradição de criar gado e fazer a carne de chá, fazer o churrasco e tal. É muito antiga, né? É da época das missões jesuísticas. O gado chegou do Rio Grande do Sul, através do Uruguai, enfim, é na época das missões. Quando acabaram as missões, o gado era criado solto ainda. Não era nem criado, era feio salvário, ficava ali. Até que veio uma ocupação do Estado para organizar a região dos Pampas em instâncias, em fazendas, e aí cada proprietário começou a ter a sua barra. E aí veio uma das primeiras indústrias de transformação do Brasil, é do Rio Grande do Sul, que é a indústria do charque. Bom, então você tem uma tradição que é muito antiga. A tradição italiana, por exemplo, da Serra Gaúcha, da região pinícola, é uma coisa que tem 120, 140 anos. É só no final do século XIX que teve a migração italiana para a Serra Gaúcha. Então você tem uma tradição da cozinha do Pampas, que tem 500 anos, e uma tradição da cozinha gaúcha da Serra, e da alemã também, que tem 720, 130 anos. Então é claro que ao longo da história do Brasil, a cozinha do Pampas, eu acho que terminou sendo muito mais forte no imaginário nacional, como uma cozinha típica do Rio Grande do Sul. Não porque ela foi exportada, não. Você sabe que o gado gaúcho, quando começaram a fazer as primeiras fábricas de charque, de couro, isso no século XVII, ele era exportado no Brasil inteiro. O gado era exportado tanto na forma de charque, ou seja, já beneficiado, já com carne seca e tal, como o gado em pé também. Existem expedições de gaúchos levando gado por milhares de quilômetros saindo do Pampas, do Rio Grande do Sul. Então, acho que logicamente, no imaginário popular brasileiro, essa é a comida mais típica do Rio Grande do Sul. Mas na verdade, ela é típica de um pedaço do Rio Grande do Sul, e não da totalidade do Estado, creio eu. Aí você vê que o crítico gastronômico, ele não pode ser apenas o sujeito que senta ali e diz assim, essa comida é boa, essa comida é ruim. Ele tem toda a história que ele tem que estudar, todo o aprendizado que vem com a culinária, todo o passado que carrega a cultura culinária de um povo. O Josimar, que recentemente esteve... Comida também é a cultura, né? Isso é verdade, né? Exatamente. Você conhecer a cozinha de um povo, de qualquer lugar do mundo, é você conhecer um pouco... É você conhecer também... Alô? Sim, sim, estamos lhe escutando. Não, estamos lhe escutando. Isso, então, conhecer a cozinha, a comida, os hábitos gastronômicos de um povo, em qualquer lugar do mundo, significa conhecer também a história desse povo, a cultura, né? Isso é muito bonito na gastronomia, e em qualquer outra área. O Josimar, nesse texto que ele deixou curioso aqui, uma das citações que ele faz hoje, em função do Jô, eu tenho lembrado muito dele, da amizade dos dois, do Luiz Fernando Veríssimo. Você, inclusive, esteve com o Luiz Fernando e a Lúcia, jantando na casa deles, que é sempre algo muito agradável, apesar da timidez do Luiz Fernando. Mas a Lúcia toma conta do ambiente, né? Não tem problema algum. Mas são essas lembranças também que a gente tem, né? Dessa boa mesa, que nem sempre é dos restaurantes, né? Essa culinária é caseira, literalmente, né, Josimar? Não, e a convivialidade que a boa comida traz, né? Você, quando come, come com a família em casa, ou come com amigos no restaurante, ou na casa dos outros, que é a companhia, o momento da refeição, é um momento também de convivialidade, né? De companheirismo entre as pessoas. E, aliás, o casal Luiz Fernando Veríssimo e Lúcia Veríssimo são maravilhosos para se falar de comida. São. Porque a Lúcia é uma cozinheira de mão cheia. O Luiz Fernando Veríssimo é um gourmet de boca cheia. Tanto que o livro dele... ...sobre restaurantes, sobre comida. Você tem... Duas pessoas são apreciadores e conhecedores. A Lúcia conhece muito a cozinha do Rio Grande do Sul, e quando eu escrevi esse artigo que você se referiu na Folha de São Paulo, por exemplo, eu mencionei que, as minhas primeiras vezes no Rio Grande do Sul, eu ficava meio decepcionado, porque eu gostava de carne mal passada, e a carne nunca era mal passada. Eu fiquei meio ao ponto. Como, aliás, é na Argentina. A Argentina, a tradição das pastarias, é uma carne mais ao ponto do que mal passada. E no Rio Grande do Sul também isso tem raízes históricas, nós já falamos bastante de história, não precisamos entender isso. Mas eu escrevi essa história, a Lúcia Veríssimo, e ela já sabia que me escreveu falando que você tem que comer churrasco aqui em casa, que aqui é mal passado, que a carne nunca passa do ponto, tá? Então, realmente, é um casal, além de ser como figuras humanas maravilhosos, para falar de comida, eles são sensacionais também. São. Não, tanto é que o Luiz Fernando, quando foram fazer uma série sobre os sete pecados capitais, ele escreveu sobre a Gula, o Clube dos Anjos. É um livro muito legal do Luiz Fernando. É, exatamente. O Rio Grande do Sul... Sim. Alô? Não, não, eu parei para pensar assim, como é que eu ia colocar essa... os grandes chefes, né? A Helena Rizzo é gaúcha, está em São Paulo, hoje o Mani foi considerado um dos melhores restaurantes do planeta, ela também bombada, né? Então, tem toda essa situação da Helena Rizzo, que tem uma tradição, né? A Eleonora Rizzo, tia dela, é uma restauranteira em Porto Alegre, a família sempre teve essa boa mesa. Quem mais você recorda dos gaúchos, hein? Quem a gente tem que olhar para quem ainda está em Porto Alegre, quem são as pessoas que são referência para você? Bom, olha, dos que ganharam o mundo, vocês estão bem na fita, porque tem a Helena Rizzo, do restaurante Mani aqui em São Paulo, tem a Roberta Souto de Brás, também é festejada internacionalmente, ela é reconhecida internacionalmente, tem restaurante no Rio de Janeiro. Então, aqui em São Paulo tem um chefe jovem, que é o Tuca Mesomo, que tem um restaurante chamado Charco, que tem inspiração gaúcha também, mas não é puramente de cozinha gaúcha e quer fazer muito sucesso em São Paulo. Então, vocês estão exportando os seus talentos gastronômicos com muita maestria, são chefes de muito importância. Um chefe que é do Rio Grande do Sul e que tem isso ali em São Paulo também, e que eu acho muito interessante, eu acho uma referência em termos de conhecimento da cozinha no Sul, é o Marcos Ligre, que ele tem o Parador Ramper lá na Serra Gaúcha, e aqui em São Paulo, ele tem dois restaurantes cuja influência gaúcha você percebe já pelo nome. Um chama-se Veríssimo, o outro chama-se Quintana. Eles são dois escritores gaúchos que inspiraram para abrir esses dois bares e restaurantes. O Marcos Ligre é um cara que, não sei se você lembra, mas ele é um super estudioso da cozinha do sul do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul, que ele é gaúcho, mas não só do Rio Grande do Sul, porque as fronteiras entre os estados, as fronteiras geopolíticas, nem sempre correspondem a fronteiras de biomas, de produtos, de hábitos culinários e tal. Então ele faz o sul muito grande de todo o sul do Brasil, mas especialmente da Serra Gaúcha, perdão, Serra Gaúcha, não, especialmente do Rio Grande do Sul. Então o Marcos Ligre, eu acho que é uma referência pelos estudos e pela pesquisa que ele faz. Além da comida dele ser muito boa, ele faz lá no Parador Rantro, lá na Serra Gaúcha, ele faz todo domingo um evento de fogo, que aí celebra as tradições também da cozinha do Pampa e tal. Ele eu acho muito bacana. Eu, das últimas vezes que eu estive aí com tempo de comer, que faz tempo, eu também estive no restaurante do Carlos Christensen, que é o Rachir, e creio que continua existindo, eu acho que ele tem outro também, né? Sim, sim. Mas eu achei muito criativa, muito moderna a sozinha dele, muito delicada também. E eu também conheci o Floriano Stier, e o restaurante dele acho que não existe mais, tinha o nome dele. eu não sei onde está atualmente, mas também era um chefe que, é um chefe que, no restaurante que eu conheci, fazia uma cozinha muito moderna, e que isso também é interessante, porque o... essa coisa de a gente ficar pensando no Brasil só em... só nas cozinhas flóricas, né? Nas cozinhas típicas, regionais, é um engano, porque no Brasil inteiro você tem chefes que usam essas influências, mas modernizam, né? O jeito de fazer, o jeito de apresentar. É o caso do Floriano, por exemplo, eu lembro que era muito assim, e o Carlos Christensen também. O Floriano está com... Então você tem uma cozinha também moderna, bacana, né? O Floriano está com a... A sua cozinha típica, digamos, né? O Floriano está com a cozinha de autor agora, está mais fácil, inclusive é uma grande figura, eu adoro os dois, né? Então, sou amigo pessoal do Christensen, gosto muito do Floriano, acho os dois fantásticos mesmo, e uma excelente referência. É, só, deixa eu te fazer uma, uma outra lembrança aqui, de Porto Alegre. Que passagens eram essas na ditadura em Porto Alegre? Que lembranças são essas da capital gaúcha na ditadura? O que? Tu estava, tu estava quase na clandestinidade indo a Porto Alegre, namorando, como é que é isso? Não, eu estava, não estava exatamente na clandestinidade, porque nessa época que eu me referi no artigo, eu era presidente do DCEA da USP, e depois disso, fui fundador do PP, mas, esse tempo todo, como dirigente de um grupo, grupo sim, era clandestino, que é um grupo da Quarta Internacional, que ficou conhecido no Brasil, pelo, pelo nome que a gente usava na universidade, que era, Liberdade e Luta, ou Liberu. Liberu. Eu era um principal dirigente da Liberdade e Luta, isso aparece até no filme, Abaixo da Ditadura, que é um documentário que ganhou, o Festival Brasileiro e Documentários, do ano passado, ou anterior, aparece meu depoimento lá e tal, é um militante muito ativo contra a ditadura militar naquela época, e fazia reuniões pelo Brasil inteiro, com membros desse movimento, da Quarta Internacional, da Liberdade e Luta, e várias reuniões eram clandestinos, mas eu não era clandestino, eu era muito conhecido, pelo contrário, eu era líder, estudantil bastante conhecido, na UD e tal, mas eu lembro que eu ia a Porto Alegre também, como a outros estados do Brasil e tal, e Porto Alegre, eu meia fazendo amigos, na época do movimento. E amigas? E amigas? Como? E amigas? Amigas? As gaúchas são irresistíveis, amigas é... Amigas é... O Echauri... O Echauri... O Echauri... Eu mudei... O mais social de falar das relações que a gente tinha. É, mas eu vou te... É... 19, 20, 21, 22 anos, solteiro, indo a Porto Alegre e fiz sair daí, em vítima, né? É, imagina o seguinte, a frase dele, nesse artigo, é a seguinte, missão cumprida, constato que mais uma vez, não visitei Porto Alegre, assim vem sendo ao longo de décadas, minhas memórias mais antigas, são dos tempos da ditadura militar, quando viajava para participar de reuniões clandestinas, a portas fechadíssimas, ou no máximo, reuniões mais públicas, mais restritas, aos campi-universitários. A época rendeu-me alguns amigos queridos, entre os quais, amigas que ademais aqueceram meu coração e corpo com amizades coloridas, e que o tempo e a distância confinaram hoje a doce névoa das lembranças. Tá bem, Pratir? Que... Hein? No meio do... No meio do dia de todas essas lembranças aí, deixa o gente curioso. Josimar, sabor e arte, você é o curador de um canal, que é muito legal, cara. E ele é diverso. Como é que faz para pegar e montar uma grade como a que vocês montaram, e você está ali no dia a dia, né, com a Mônica, com toda a galera do sabor e arte, trabalhando assim, essa cultura. Não é um canal só de receitas, né, é um canal de cultura gastronômica. É, olha, o canal Saboriás, que completou um ano agora em junho, finalzinho de junho, e está indo super bem, assim, sendo muito bem recebido pela audiência. Eu, como você mencionou, sou o curador de conteúdo do canal, né, de programação. E para montar uma programação, um canal 24 horas, a primeira coisa foi a gente definir qual que era o espírito do canal. Porque existem canais de culinária, mundo afora, que são canais de receitas. Onde as pessoas que gostam de cozinhar ficam assistindo para aprender receitas. No caso do Saboriás, a gente partiu de outro ponto de vista. Não é um canal de culinária, não é um canal de receitas, é um canal de gastronomia. Porque nós vamos abranger o mundo da comida e da bebida em toda a sua vastidão cultural, em todos os seus ângulos. E isso, na hora de fazer a programação, então, a culinária, os programas de receita passaram a fazer parte da programação, mas apenas parte da programação. Então, o que acontece? A pessoa que gosta de receitas pode ligar o Saboriás que vai ter desde receitas complicadas e técnicas, da Escola Leopoldo Blanc, por exemplo, que tem um programa diário no canal, até receitas mais cotidianas, afetivas, como a Dailo Bacelada, a Larissa Januari. São programas mais, assim, para o cozinheiro amador, que gosta de cozinhar em casa e externo. Mas, e se você não sabe cozinhar? O canal vai ter também várias atrações para você. Se você gosta de comer, gosta de conhecer comida, mas você não é cozinheiro. Nem em casa, você não cozinha. Mas se você gosta do universo da gastronomia, o canal Saboriás vai ter todo tipo de oferta, de programas para você. Vai ter programas de viagem, de gastronomia, vai ter programas sobre ingredientes, produtos, de onde vem, qual a história do cogumelo, da bieira, do arroz arbóreo, de fazer risoto. As pessoas têm uma curiosidade muito grande. Quem gosta de comer, tem uma curiosidade não apenas na receita, como é feito. Mas de onde vem? Qual que é a história? Tem um programa Rota do Sabor, onde eu visito os restaurantes, e converso com os donos, os chefes dos restaurantes, sobre a história deles, sobre a região de onde eles vêm. Eles me até mostram algumas receitas, mas mostram rapidamente, porque não é um programa disciplinário, é um programa que gosta de ir a um restaurante e quer saber quando vai ao restaurante, qual a história daquela comida que eles estão comendo. E isso tem sido muito interessante. A gente está vendo que tem um público vastíssimo de pessoas que se interessam pela gastronomia, mas não são cozinheiros, não sabem cozinhar, mas adoram comer, adoram viajar para comer. E com isso, a gente está conseguindo abordar o universo da comida e da bebida, a gente tem programas também sobre vinhos, sobre coquetéis. A gente está conseguindo abordar esse universo da comida e da bebida de um jeito menos restrito à culinária doméstica da dona de casa, que é o que a maioria dos canais de televisão do mundo que falam de comida em geral se recebem a ele. É um canal voltado para a minha amiga até a espectadora dona de casa que é obrigado a cozinhar para o marido e para os filhos. Não, o mundo mudou. Hoje a gastronomia, todo mundo entende como uma coisa mais ampla, que tem, enfim, relações culturais, históricas com os povos, com a sociedade. Isso é o que nós estamos oferecendo. Aliás, uma outra coisa, você está aproveitando a sua pergunta, uma outra coisa que o Saboreado também é inovador no mundo inteiro é que é um canal que também tem jornalismo gastronômico. Exatamente. É um canal que tem notícias, é um canal que tem um programa de debates, o Food Connection que eu apresento domingo à noite, por exemplo, é uma mesa redonda que discute a mesa, mas não tem comisa, não tem desejo, não tem nada, só tem debate, polêmica, inteligência. Isso é inovador também no mundo. Nosso canal é o único que tem jornalismo gastronômico e debate gastronômico, e não apenas receitas culinárias. A gente explodiu o horário. Eu vou te agradecer, mas eu só quero dizer uma única referência que tu não fez ao canal, que eu acho muito legal, porque é o seguinte, quem não... Agora tem que brigar, cada vez mais tem que brigar por achar espaço e a agenda lá, né? Mas tem a Janaína e o Jefferson Rueda com dois programas que são muito legais, e isso também é... Agora que eles estão em função do reconhecimento da Casa do Porco, mas é legal porque há um ano eles estão no Sabor e Arte, quer dizer, o Sabor e Arte não foi atrás deles agora, vocês já tinham essa sacada, eles já tinham essa sacada toda e isso é legal porque eles estão na nossa telinha há um ano para todo o Brasil. Quem não teve oportunidade de vir a São Paulo conhecer eles, conhece eles através do Sabor e Arte também, né? E o sítio deles e esse cuidado deles com a gastronomia. Josimar, prazer te ouvir, saber das tuas histórias de Porto Alegre, dos teus aferros em Porto Alegre, a gente tem que falar um dia sobre vinhos aí, e aí ser mais específico, mas isso a gente vai dar um tempo que eu sei que a tua agenda é bem ocupada. Obrigado! Imagina, eu que agradeço, tá sendo um momento até de emoção, lembrança, recordações dessa cidade que eu gosto tanto e deveria visitar mais. Coisa que eu falei. Legal! Bom, pra quem quiser saber o texto na íntegra que nos levou a essa entrevista foi publicado dia 29 de junho na Folha de São Paulo, mais um rasante sobre Porto Alegre. Nunca estive na cidade para desfrutar como turista, mas algo de lá aprendi e ele falou um pouco sobre isso e eu espero que você vá como turista a Porto Alegre e possa desfrutar da cidade com calma e tranquilidade, viu, Josimar? Um abraço pra ti, querido, obrigado! Eu que te agradeço, um abraço a todos ouvintes.